Dar o cu para os animais é fofo. Foi o que disse minha amiga Julia. Já ouvi coisas bizarras. É gente falando que deu pro cavalo. É gente falando que meteu no gato. E se a moda pega? O que vai ser de nós mulheres? Já teve gente que gozou no rato. Já teve gente dando até pra gig. Enfiaram peixes na xoxota. Alisaram a pica do leão. O zoológico da cutaria. Zofiria. Se a moda pega, não fica puta filha. Eu não vou dar pra cachorro. Eu não vou dar pra cavalo. Não quero bactérias no meu pinguelo. Não quero. É chato transar com animais. Não condes com a minha espécie. Não quero. Me dê uma pica de verdade, de carne e osso, humana, e grosso. Não quero pirocas selvagens. O zoológico da cutaria. Zofiria. O zoológico da cutaria. Zofiria. Se a moda pega, não fica puta viva.